Bom, pessoal, finalizamos então com o conceito de necropoder, que nada mais é do que o poder que as entidades políticas possuem de determinar quem vive e quem morre, quem deve estar exposto à morte. O autor, ele fala, ele traz muito a questão do colonialismo, de que forma esse colonialismo trouxe influência, posteriormente, para o nazismo, que conseguiu fazer de forma cruel e eficiente, foram desenvolvidas máquinas exclusivamente para matar os outros, as câmaras de gás, os fornos, justamente para esse termínio dos judeus, eles conseguiram fazer essa diferenciação, essa separação, a criação de leis absurdas que viam os alemães como uma raça superior e melhor do que todos os outros, utilizando dessa questão do biopoder, do necropoder. Só que ele fala também que essas questões, elas não são, não ficaram no passado, elas podem ser aplicadas na atualidade. E ele traz na obra dele a questão da Palestina e da faixa de gás, que nós sabemos que é uma região de guerra, né? E ele fala que o Estado, ele aceita que essa seja uma zona de morte. Ele aceita que nesse local ocorram perdas de pessoas com o objetivo, fim de atender a um objetivo do Estado. Ele fala que nessa região, matar se tornou questão de precisão, utilizam-se drones, caças, blindados, justamente para causar a morte no outro. objetivo. E não só isso, as infraestruturas criadas, a forma que são desenvolvidas as cidades, elas evitam que determinadas pessoas acessem determinados locais, tenham acesso a determinadas questões de saneamento, de infraestrutura básica. Então, toda essa arquitetura também é voltada ao exercício desse necropoder, em definir quem importa, quem não importa, quem é descartável, quem pode morrer. Essa análise que eu vou fazer agora, ela não consta na obra, tá? Mas, levando em consideração a natureza do concurso, né? Um concurso voltado para a defensoria pública, acredito que trazer para a realidade do Brasil é muito importante, tá? E aí nós vamos pensar em questões de políticas públicas, a questão da definição de onde vão ser colocados hospitais, onde serão colocados postos de saúde, a qualidade dos profissionais designados para essas áreas. O Estado, ao fazer essas escolhas, ele escolhe quem vai ter acesso à saúde, então, quem estará mais suscetível a morrer, a sobreviver. Nós vamos pensar, assim, em operações policiais. Em que locais são realizadas essas operações? Em que locais os policiais estão mais suscetíveis a disparar sua arma de fogo? São em regiões mais ricas? São em regiões mais pobres das cidades? Essas operações ocorrem com mais frequência nas regiões mais ricas ou nas regiões mais pobres? A própria legislação, quando ela é criada, nós temos maior combate a crimes de colarinho branco ou a crimes patrimoniais, crimes que atentam contra a vida. Todos têm sua importância, mas se nós formos pensarmos o que é dispendido na luta, por exemplo, contra as drogas e a invasão aí de áreas conhecidamente mais pobres das cidades, né, caracterizam o exercício desse necropoder. Pessoas, muitas vezes, inocentes, que são mortas em operações policiais, que ocorrem, a gente sabe, na realidade, ocorrem muito mais em áreas pobres. Então, essas escolhas do Estado, elas definem de que forma eles exercem esse necropoder. Por exemplo, as abordagens que são muito mais realizadas em pessoas negras do que pessoas brancas. É uma forma de exercício tanto do biopoder quanto do necropoder. O fato, por exemplo, da Covid, vamos tentar trazer uma questão bem atual que, de repente, pode ser objeto do examinador. A Covid-19, né, o vírus em si, ele não escolhe quem ele vai infectar. Porém, a partir do momento que a pessoa é infectada, a questão de como o Estado maneja essa crise sanitária, ela define quem vive e quem morre. Quem tem mais acesso ao saneamento básico, quem tem mais acesso a oportunidades, quem pode ficar em casa sem trabalhar, se cuidando, cuidando da sua família, quem tem acesso, por exemplo, a uma máscara N95, que é sabidamente mais cara do que uma máscara de pano feita em casa, às vezes nem acesso à máscara possui. Então, essas escolhas definem o Estado redefinidor da vida ou da morte das pessoas. Então, assim, vocês podem pensar em diversos outros exemplos e trazer para a realidade brasileira que, quando qualquer escolha que é feita pelo Estado, em política pública, forma de destinação de verbas, atuação da força estatal, propriamente dita, são escolhas de necropolítica, escolhas de necropoder. Então, trazendo para a realidade, nós não vamos falar mais no inimigo externo, não existe mais o selvagem, não existe mais o, no caso lá do nazismo, o judeu, que era diferenciado. Essa divisão ocorre internamente, ela ocorre dentro de cada cidade, dentro de bairros, ocorre com a formação de estereótipos, do racismo, criação de subclasses, dos pobres, dos ricos, a fim de que seja criado esse sentimento de que há um grupo de pessoas que pode ser descartável. E para que isso ocorra, para que essa divisão ocorra, o Estado, as instituições, podem se transformar em verdadeiras máquinas de guerra, que é também um conceito trazido pelo livro. Aí ele não consiste unicamente no exercício físico dessa violência. Ela pode usar o discurso, a criação de estigmas, da divisão, de preconceitos, para criar justamente essa divisão na sociedade, a fim de que nós não tenhamos, assim, a vontade de que essas pessoas sejam mortas, mas pelo menos que seja aceito, seja menos chocante quando essas pessoas que são estigmatizadas sejam mortas, são relegadas a pessoas de segunda classe. São essas escolhas do Estado que definem, então, quem vive e quem morre. Esse aqui é o pensamento do nosso filósofo camaronês Achille Mbep. E agora nós vamos passar para o nosso último ponto digital, que é racismo, sociedade e direitos. E o examinador traz como referência a teoria crítica de raça, é uma introdução. E aqui é importante essa referência à introdução, tendo em vista que o livro realmente traz conceitos, ele traz um início do que seria essa teoria crítica de raça, a fim de quem quer conhecê-la, né? Ele traz os princípios principais, os conceitos principais dessa teoria. E, inicialmente, a teoria crítica de raça, que eu vou me referir, em alguns momentos, TCR, que é a própria sigla utilizada no livro, ela fala que ela não é uma teoria que busca apenas compreender a realidade, mas ela tem um viés ativista, ele quer modificá-la. O primeiro conceito, que é isso importante, caso haja algum questionamento sobre se trata de uma análise meramente compreensiva da realidade, ou se tem um viés ativista, e essa teoria crítica da raça, ela tem esse viés, ele quer modificar, quer entender, mas muito mais que isso. Quer que a situação das minorias, das pessoas que sofrem preconceito, seja melhorada. O primeiro conceito que é trazido é uma divisão das escolas existentes na teoria crítica de raça. A escola idealista e a escola realista. A escola idealista, ela vai entender que o problema do racismo, da discriminação, ele está nos conceitos, na categorização mental, na existência de um discurso, da atitude, de imagens, da forma em que essas mensagens são passadas. Eles falam que o grande veneno do racismo, do preconceito, está em imagens, palavras, atitudes, sentimentos, no inconsciente, em mentiras que foram criadas e propagadas. Por sua vez, os realistas, ou também chamados deterministas econômicos, eles vão falar que o racismo não está presente, que é muito importante essa questão da palavra, dos conceitos, porém, que o racismo se encontra nos privilégios que são atribuídos, no status que são atribuídos a determinadas classes. E somente analisando esse momento histórico, que vigoravam naquele determinado momento, é possível entender e, a partir daí, modificar-se essa realidade. Eles apontam que o racismo nasceu com a escravidão em razão da necessidade cada vez maior de uma força de trabalho pelos capitalistas, porque, antes disso, a relação com os povos africanos era positiva. Então, eles falam que é necessário entender essa realidade, entender o que houve, quais foram as modificações para que seja feita justamente a modificação dessa realidade. E aí, ele traz um caso bem conhecido, que é o caso Brown vs Border Education, de 1954, que a Suprema Corte Americana, ela decidiu pelo fim da segregação das escolas. Anteriormente, a gente tinha aquela política dos separados mais iguais, os negros e os brancos, eles possuíam acesso às mesmas coisas, só que não tinham acesso juntos, eles eram segregados. E aí, ele faz um questionamento. Nós estávamos em plena Guerra Fria com a União Soviética. E saibam que se tratam de autores americanos, então, ele vai trazer sempre a realidade dos Estados Unidos. Ele vai falar, será que a Suprema Corte decidiu essa questão por benevolência? Ou foi porque, em 1954, estavam em plena Guerra Fria e os Estados Unidos, buscando se aproximar de países de terceiro mundo, e o termo terceiro mundo é utilizado por ele, queria aproximar esses países, afastando-os da União Soviética, trazendo uma maior proximidade com esses países, que, por ver, que, quem sabe, enfrentavam essas mesmas questões, demonstrando que essa questão racial estaria sendo afastada, ficando para trás. Então, ele fala que a realidade histórica tem que ser analisada até quando há a concessão de direitos. E ele vai falar que a principal consequência dessa diferenciação entre os realistas e os idealistas vai ser a questão de que forma, que energia vai ser gasta para combater o racismo. Se nós vamos analisar a questão dos discursos, a questão dos estereótipos, ou se nós vamos partir para a questão da modificação do status, das oportunidades das pessoas que sofrem esses tipos de preconceito. E aí, por sua vez, há uma terceira via que mescla as duas escolas, que fala que ambas são essenciais e que não é possível que haja a discussão separada dessas duas questões. Prosseguindo, o edital e a obra tratam da questão da crítica à neutralidade racial. Ele vai falar que é impossível que uma norma, que qualquer questão de direito, seja analisada sem que o viés racial seja trazido como um diferencial. Ele fala que, no momento em que a legislação, a Constituição, traz, por exemplo, que todos são iguais perante a lei, é impossível que nós analisemos essa questão de forma seca, de forma que afaste todas as outras questões que envolvem preconceito, principalmente o racial. Inicialmente, ele faz uma crítica à Suprema Corte americana, que dizia que, tendo em vista que a Constituição previa a igualdade entre as pessoas, trazer essa questão da raça seria contrário à norma jurídica. E ele fala que essa tese da neutralidade é muito perigosa porque ela impediria que o racismo nos assuntos cotidianos fosse analisado, que somente fosse analisado o racismo em casos escancarados, em casos absurdos. Mas o racismo estrutural, o racismo que está intrínseco na sociedade, ele passaria. Por quê? Porque há uma norma que garante a igualdade. E eles falam, a TCR, ela critica, inclusive, o momento da concessão de direitos. Eles falam que, inicialmente, um grupo pode até parecer beneficiado e realizar, e comemorar esse fato de uma concessão do direito. Porém, com o passar do tempo, vão ser realizadas interpretações restritivas desse direito, uma obstrução por parte da administração pública ou um atraso na concessão desse direito e diminui muito essa alegada conquista. Ele vai falar que essa concessão desses direitos, ela ocorre para que as evoluções nessas questões de raça, de preconceito, ocorram na lentidão que as elites, que as classes beneficiadas assim desejam. E aqui é um ponto importante que eu acho que pode ser uma pegadinha na prova de vocês. a TCR ela é crítica aos liberais. E liberais aqui nós vamos pensar no viés americano, que são aquelas pessoas que têm como intenção, têm como luta política garantir os direitos, o acesso aos direitos básicos, à dignidade humana a todos. Só que eles criticam essa política liberal tendo em vista que eles lutam juntamente para obter o direito e uma vez garantido esse direito pelo menos em tese eles avançam para uma nova batalha e ele menciona até aqui como um exemplo bem exagerado a salvação das baleias por exemplo e deixam esse problema relegam ele ao esquecimento tendo em vista que a luta deles já terminou e eles conseguiram obter mediante essa luta esse direito sem lembrar que pode ocorrer o que se chama do efeito backlash que é uma reação conservadora a esse movimento liberal que a questão já foi cobrada inclusive em direito constitucional em diversas provas hoje essa crítica ao liberalismo ela diminuiu ele fala que hoje o grande inimigo é o conservadorismo exacerbado ele fala que após a eleição do presidente Barack Obama o primeiro homem negro ser eleito presidente nos Estados Unidos ocorre que um movimento que se chama pós-racial eles falam que a questão racial foi superada nos Estados Unidos e esse movimento conservador fala se nós temos até um presidente negro basta que todos os negros arregassem as mangas trabalhem que eles irão ter sucesso basta se espelhar aí no nosso presidente e ele fala que esses benefícios sociais criam dependência e ociosidade dentre outros argumentos que sabemos que são todos falaciosos então há uma crítica da TCR ao liberalismo porém hoje o inimigo maior é o conservadorismo exacerbado um ponto importante porque pode ser feita uma alternativa dizendo que o liberalismo anda próximo com a teoria crítica da raça prosseguindo nós temos a questão do determinismo estrutural e a teoria crítica da raça fala que a ideia de que o sistema por causa da sua própria estrutura do seu próprio vocabulário ele está mal preparado para corrigir certos tipos de erro e aqui nós falamos da questão que muitos aqui é aquela crítica que a afirmação o racismo está diminuindo vocês podem ver que manifestações racistas manifestações de extremistas podemos trazer exemplos por exemplo da Ku Klux Klan um exemplo bem exagerado não existem mais que são muito reduzidas de forma que o racismo hoje é uma questão de vitimismo e ele fala que justamente por existir esse racismo arraigado enraizado na sociedade ele não é mais visto ele é tido como normal inclusive um dos princípios da TCR é que o racismo é a regra e não a exceção então só que essa regra ela não é vista por algumas pessoas de forma que essa estrutura evita que essas mudanças ocorram e seja mantido esse status quo atual ele traz alguns exemplos desse determinismo estrutural o primeiro deles ele afirma que esses conceitos da TCR eles não são encontrados na literatura convencional eu mesmo nunca tive qualquer contato com isso durante a faculdade nós fomos pensar a maioria dos bancos acadêmicos não traz essa questão da teoria de crítica da raça muitos representantes desses dos direitos das minorias quando advogam eles não buscam atender a demanda daquela pessoa específica que o buscou eles visam buscar uma mudança no quadro geral que acaba prejudicando essa pessoa que acaba prejudicando os direitos daquela minoria e eles falam outra crítica é que a legislação que é criada a legislação dos direitos civis e a sua aplicação nós tocamos anteriormente ela garante justamente o progresso da questão racial na lente não adequada na lente não que não prejudique as elites não prejudique psicologicamente esses privilégios materiais que elas têm então fala que essa evolução lenta é para manter essa homeostase entre concessão de direitos e garantia dos privilégios as elites principalmente ele fala das elites brancas ele traz também o conceito de eles os autores trazem o conceito de storytelling que são contar stories e ele fala que se trata de uma ferramenta importante que as minorias devem utilizar para que as outras pessoas compreendam o racismo que muitas vezes não é enxergado em pequenas atitudes a premissa dos storytellers é que dificilmente uma pessoa que não faz parte de uma minoria por exemplo uma pessoa branca ela vai ter uma dupla consciência e conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e é por isso que eles entendem que um bom contador de uma história um bom contador de uma situação vivida de preconceito traz a esperança de que o leitor de que o ouvinte ele consiga superar essa barreira do seu preconceito e consiga se colocar no lugar do outro e ele fala que a função do storyteller de contar histórias são duas a função destrutiva que é de acabar com mitos acabar com preconceitos acabar com essa questão do preconceito do racismo que está dentro da sociedade já arraigado e enraizado e tem a função de cura que aí é uma função individual que tira a pessoa do silêncio faz também com que outras pessoas saiam do silêncio contem sua história se identifiquem e parem de sofrer silenciosamente esses preconceitos essas discriminações ele evoluindo na sua obra ele traz o conceito da interseccionalidade e ele fala aqui que nós temos que analisar diversas questões por exemplo raça sexo classe origem nacional e orientação sexual e analisar se essa combinação desses elementos vai gerar alguma consequência no contexto dessa pessoa ele fala que pessoas que estão numa intersecção pessoas que estão em mais de uma situação de minoria elas sofrem um preconceito que é diferente de uma pessoa que está apenas em uma delas ela vai falar por exemplo ele traz um exemplo de uma mulher negra um grupo por exemplo de feministas em que seja majoritariamente branco provavelmente não vai entender suas demandas como uma mulher negra e também um grupo de ativistas de direitos sociais de negros não vai entender as suas demandas como mulher que são muito mais específicas do que somente questões feministas e questões de raça da raça negra e ele vai levantar a questão de que caso essa mulher não tenha um grupo específico e ela tente levantar a questão de ser mulher negra e trazer questões específicas por exemplo vamos pensar uma questão muito importante que é das creches ela pode ser acusada de divisionismo porque ela não está lutando a mesma luta dos demais e aí entra a questão do perspectivismo que diz que essa análise deve ser feita dessas pessoas interseccionais deve ser feita individualizadamente evitando essa simplificação das experiências humanas superada essa questão a TCR vai falar em duas formas de analisar a questão do preconceito que é o essencialismo e o anti-essencialismo o essencialismo defende que deve ser buscado um ponto em comum que una todas as pessoas todas as minorias que estão sendo afetadas por algum tipo de preconceito por algum tipo de racismo por algum tipo de prejuízo que os essencialistas defendem que há um cerne da questão que pode unir todas essas pessoas e ajudar nessa luta já os anti-essencialistas eles falam que realizar isso pode prejudicar alguns grupos que possuem questões mais específicas e evita que eles consigam alcançar os seus direitos então é essa diferenciação os anti-essencialistas entendem que é equivocado buscar esse ponto em comum porque poderá ocasionar prejuízos especialmente para grupos mais específicos entre eles a questão que nós tratamos anteriormente do interseccionalismo posteriormente ele fala que sobre a ocupação dos espaços pelos negros traz a ideia do nacionalista e da assimilação o nacionalista ou também chamado de separatista ele entende que o negro deve apoiar tão somente cultura negra ele deve estudar em escolas negras ele deve comprar em lojas de pessoas negras ele deve viver em bairros negros deve trabalhar em ambientes em que trabalham somente pessoas negras e assim ele vai contribuir para o aumento da cultura negra e para a melhora da sua comunidade o dinheiro por exemplo vai ficar dentro da sua comunidade quando se fala na linha de pensamento da assimilação entende-se que é benéfico quebrar essas barreiras que o negro ou outra minoria ele deve ocupar ele deve começar a ter representatividade nos espaços que são majoritariamente brancos então ele vai entender que ele deve expandir a comunidade negra ocupando esses espaços mostrando representatividade mostrando que outras pessoas podem ocupar esses espaços além dele dando o exemplo para que se torne não mais um estigma não se torne mais algo excepcional que o negro ocupe esses espaços então essa é a diferença entre os nacionalistas ou separatistas e a assimilação e também ele traz como uma das grandes questões que ele diz que é um paradigma que é uma do pensamento que pode ser uma polêmica do pensamento da teoria crítica de raça que é o paradigma negro-branco ele fala que quem sabe essa existência desse código binário desse binômio negro-branco seja um paradigma uma mentalidade binária não declarada ele traz um exemplo que caso executivos de uma empresa de mídia fosse fazer um seriado sobre uma minoria ela prontamente pensaria numa família negra não pensaria numa família asiática não pensaria em uma família latina e ele também trata dos livros de história que podem dedicar muitas páginas à questão da escravidão na questão da exploração do negro e não vai dedicar por exemplo à perseguição aos chineses que ocorreu na Califórnia e em outros locais então lembrem-se aqui ele está falando da questão com o viés voltado para os Estados Unidos então ele traz essa questão dos chineses na Califórnia demonstrando que haveria esse binômio que a minoria standard digamos assim seria o negro e ele questiona se isso deveria ou não ocorrer e aí ele traz a questão do excepcionalismo que ele fala que a história de cada grupo que é oprimido ela é tão específica tão característica que ela deve ser colocada no centro da discussão por exemplo o negro americano ele não vai sofrer o preconceito que um muçulmano irá sofrer principalmente após a questão do atentado de 11 de setembro a questão de ser tratado como terrorista a questão do medo de ele praticar algum atentado também ele não vai ser uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos apesar de negra ela não vai ser tratada da mesma forma por exemplo que um mexicano dizendo que essa pessoa veio roubar empregos que ela deve falar inglês que essa é a nossa língua se não estiver gostando se quiser falar espanhol deverá sair do país então ele fala que de repente há uma necessidade de se afastar desse paradigma e trazer lembrar-se das outras minorias e ele fala que além do estudo da negritude há o estudo da branquitude tentar entender que foca o estudo na raça branca tentar fazer o estudo do significado de ser branco de como a branquitude se consolidou legalmente de como esses grupos se tornaram elitistas como que uma raça sai e entra da branquitude por exemplo asiáticos já foram considerados não brancos e atualmente isso dificilmente ocorre então esse estudo da branquitude ele fala que é importante especialmente para entender os privilégios dessa raça que hoje é tida como a raça que domina a maioria dos privilégios a maioria dos locais privilegiados na sociedade e ele traz um estudo realizado pela Peggy McIntosh e ela levantou que existem pelo menos 46 privilégios que os brancos tem e que por vezes eles nem sabem que existam dentre eles ela menciona a certeza que um segurança de loja não o seguirá que ninguém irá atravessar a rua por achá-lo ameaçador que suas conquistas não serão excepcionais e creditadas a sua raça que seus erros não serão atribuídos a uma inferioridade biológica e o estudo da branquitude ainda envolve a questão da discriminação reversa nas ações afirmativas que nós sabemos que se trata de uma falácia evoluindo ele trata da questão das críticas externas e internas a PCR as críticas externas são de que é impossível haver uma voz única sobre essas questões raciais que os livros da teoria crítica de raça não são consumidos porque em tese não estariam bons não seriam bons livros não estariam bons textos se os bons textos eles são consumidos independentemente de raça de cor de qualquer minoria que o fato dessas obras não serem apreciadas não são discriminação que esses críticos eles pintam-se eles se retratam como vítimas e na verdade não são pois recebem melhor tratamento do que outras pessoas e que há um esconderijo atrás dessas narrativas para que recebam maiores benefícios todas as questões críticas externas que realizando um mínimo estudo mostra-se completamente mentirosas já as críticas internas há uma crítica ativista que diz que os intelectuais da TCR eles deveriam estar juntos nas trincheiras deveriam estar lutando pelos seus pelos seus direitos aí não apenas fazendo teorizações questões intelectuais e e também há uma crítica aos intelectuais no sentido de que a busca não deveria ser em fazer essa modificação das das falas das imagens mas sim das condições buscar melhores condições buscar que os negros as minorias ocupassem locais melhores tivessem mais direitos mais oportunidades sobre a questão da justiça penal ele trata da questão de que a grande maioria das pessoas aprisionadas são negras que há um interesse em que essas pessoas sejam aprisionadas inclusive quando nós falamos do que é criminalizado ele traz um exemplo que uma pessoa que vende um carro com defeito e casa um acidente ela não responde criminalmente mas apenas civilmente mas pichar um muro é caracterizado como crime e uma pessoa por exemplo uma pessoa negra uma pessoa hispânica que está lá demonstrando a sua cultura pode ser presa pela polícia sobre o discurso de ódio ele os autores falam que inicialmente eles eram o discurso de ódio racial ele era tratado como qualquer outro discurso de ódio de forma genérica e atualmente está havendo uma evolução no sentido de trazer a questão específica da raça e demonstrar que se trata de um hate speech no termo inglês diferenciado que não se iguala a todos os demais e ele traz que o grande desafio hoje desse discurso de ódio contra as minorias é a internet porque é uma forma muito barata e é uma forma muito fácil de disseminar essas mentiras e hoje vencer entre aspas uma discussão na internet é muito fácil porque o apoio a essas mentiras é muito rápido e é gratuito e é muito fácil agora trazendo até a questão das fake news de achar argumentos ainda que mentirosos para amparar a minha teoria novamente que ele fala das ações afirmativas e da neutralidade racial ele fala que as críticas às ações afirmativas são no sentido de que elas afastam a questão do mérito e o livro a obra ela traz a correção disso dizendo que não que a sociedade a estrutura como ela é montada ela não atende a meritocracia ela atende aqueles que tem melhores condições de obter melhor ensino melhor acesso às oportunidades que normalmente está com as pessoas brancas as pessoas que compõem uma elite ele fala até dos próprios testes que são realizados para entrar nas faculdades que eles são padronizados e eles atendem ao interesse de uma classe que tem maior acesso à educação uma vez que as pessoas pobres as minorias não conseguem realizar cursos estudos para fazer essas provas e assim obter acesso às melhores faculdades há uma linha de pensamento que fala que essas ações afirmativas não deveriam ser baseadas unicamente em raça mas sim deveria haver uma aversão baseada nas condições econômicas uma vez que assim eles falam que todas as crianças que nascessem pobres seriam beneficiadas e o autor ele fala que isso aí terminaria com toda e qualquer chance das minorias porque por certo existem pessoas pobres brancas são muitas delas porém é impossível desvincular a questão racial da questão da pobreza levar em consideração somente a questão da pobreza ocasionaria um erro já que o simples fato de ser branco apesar de pobre já gera benefícios para aquela pessoa às vezes em uma entrevista de emprego a pessoa branca será beneficiada será escolhida em preterição da pessoa negra e eles falam então que somente a questão econômica não pode levar em consideração e por fim ele traz o tema da globalização da imigração e ele fala que é curioso como os Estados Unidos ele aceita a exploração de outros países inclusive às vezes é o próprio explorador desses países busca lá suas riquezas ele fala que do hipercapitalismo que se expande buscando mão de obra barata em outros países ele cita aqui os sweatshops são aquelas fábricas em que pessoas trabalham fazendo os temas da Nike roupas da Gucci caríssimas que serão vendidas por milhares de dólares e que são pagos alguns poucos centavos às vezes para essas minorias inclusive às vezes crianças que trabalham lá dias e noites por valores irrisórios e ele fala como é curioso que essas pessoas ao saírem dos seus países tentando sair dessa exploração e indo aos Estados Unidos são vítimas de preconceito em razão da sua origem em razão da sua língua em razão do seu sotaque em razão da sua cor enfim ele mostra como a imigração também é essa causa de preconceito dentro dos Estados Unidos e ele fala dessa questão de como os Estados Unidos ao mesmo tempo em que explora esses países ele ele os ele os explora nos seus próprios países ele não quer que as pessoas venham ter oportunidades nos Estados Unidos tá pessoal então nós encerramos por aqui o nosso edital tratamos de todos os cinco pontos agradeço a atenção de todos eu desejo ótimos estudos a todos e também uma ótima prova até mais tchau 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 tchau